A minha tia me ensinou esse truque e você vai querer compartilhar isso com todo mundo. Eu vou te mostrar o que acontece quando você se atreve a queimar um dente de alho. Muitos não sabem para que serve esse truque tão raro e super incomum. Mas eu garanto que quando você souber, você vai me agradecer para sempre. Para começar, nós vamos escolher aqui um dente de alho. Tome cuidado para não retirar a casca dele. Agora, é só pegar um palito, aqueles que nós usamos para limpar os nossos dentes, e enfiar na parte de baixo do alho. Em seguida, você pega um isqueiro e é só colocar fogo no alho. Você vai virando o alho, lentamente, como se fosse um churrasco. Vamos deixar esse alho queimar bastante. E você deve estar se perguntando qual é o próximo passo e para que isso tudo. Pessoal, o alho contém uma substância chamada alicina, que age como antibiótico e anti-inflamatório. Outra substância é o frutanos composto de cabroidados, que permanecem no alho torrado, e podem ter efeitos prebióticos, ajudando na saúde digestiva. E quando é aquecido, a mais de 50 graus, ele pode ativar essas prioridades. A casca que deixamos é para evitar que o alho em si se queime. Dessa forma, só queimará a casca. Se você tiver dores agudas no dente, dor muito forte, dores insuportáveis, e você não pode correr para o dentista rapidamente, faça esse tratamento, que vai reduzir toda a inflamação rapidamente, e você aliviará as dores. Após todo esse processo de queimar o alho, a gente vai tirar a casca do alho. E ele vai ficar assim. Já me conta, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu gosto muito de saber o destino que os nossos vídeos estão chegando. Esse aqui está saindo de Figueira, Paraná, Brasil. E com o alho assim, você vai poder estar consumindo esse alho. Um outro benefício de você consumir o alho assado, é porque ele pode evitar diarreia, a constipação, eliminar gases, e ajuda também na digestão. Isso também serve para aliviar e desaparecer com a apendicite. Lembrem-se de sempre ir no dentista, pelo menos uma vez por ano. Essa dica serve apenas para alívio imediato. Não deixe de ir nas consultas. O alho contém muitos benefícios para a sua saúde. O consumo do alho frequente também ajuda a diminuir o colesterol, regula a pressão sanguínea, combate fungos e bactérias no organismo, e também protege o coração. Ter uma alimentação saudável e balanceada potencializa os resultados. Gostou da dica de hoje? Espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Comente o que você quer ver aqui. Comente qual cidade você está vendo esse vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Um abraço. Deus abençoe.